E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então, esse acho que talvez vai ser o último vídeo do jogo. Vou falar algumas novidades da conta, né? Eu tô num clan aqui novo, né? A última atualização, ele tem essa base Starbase, né? Uma base no espaço, né? Então, você vai doando pro... Toda vez que você faz uma batalha, você ganha esses pontos aqui, né? Aí você doa pro clã, pra ele upar essa estação espacial. E qual que é a vantagem de ter essa estação espacial? Você consegue coletar recursos. Então, ele me deu 66 desses cards. Geralmente, ele também dá um pouco de ouro. E cadê? Ele também dá esse negócio pra você upar piloto. Então, são coisas assim que o jogo tá fazendo pra tentar trazer mais jogadores, né? Mas aqui, cara, eu vou falar que eu já tô com... Eu já tô com o saco cheio desse jogo. Porque... Qual que é o motivo, né? De eu parar de jogar. É que os ups demoram muito, né? As armas também, cara, é muita variedade. Então, pra você ficar ocupando assim, enche o saco. E olha aqui, ó. Eu tô se bobi, acho que já tô uns dois anos jogando War Hobbits, né? Né? Então, eu acho que deu uma... Uma baita melhorada. Isso assim, tipo... Sem botar nenhum tostão. É uma conta que eu fui jogando assim quase que todos os dias. E esse é o nível que tá a conta atualmente, né? Então, pelo menos eu tenho um titã aqui no level máximo. Né? Então, isso aqui é um dos meus... Meus orgulhos, né? Ter um titã. Luchador, né? No level máximo. Né? Então, eu tenho uma boa parte, né? Dos robôs no MK2, né? Eu poderia estar deixando no MK3, mas, cara, é muito prata. Então, demora muito pra você farmar prata, né? Tudo bem que eles colocaram esse... Esse Hunting Grump, que na verdade era Extermination. Mas é que, cara... Por mais que eu up os robôs, eu nunca consigo bater esse level 5. Então, eu já desisti. E aqui, tipo, mano... Eu não consigo passar do... Do prata. Né? Então, é uma coisa que eu já desisti, né? Outra. Operation. Esse aqui. Antigamente, eu conseguia pegar tudo aqui, até aqui. Mas eles deixaram as missões tão difíceis... Que, meu... Eu desisti também de fazer esse Operation. É, dá licença. Né? Então, tem tanta coisa assim que... Não sei. Eu perdi a graça desse jogo. E outra também... Eles estão lançando, assim... Sabe? Tantos robôs. Eles lançam robôs novos. Quase que todos os dias. Né? Então, eles lançam tantos robôs novos. Eles buffam o... O que que eles fazem? Eles lançam robô novo. E o robô novo, assim, tipo... Fica hypado. Fica, tipo, super buffado. E começa a matar geral. Né? Aí fica os trouxão. Eles compram. O esse robô novo. Né? Fica por uns dois, três meses assim. Aí os caras dão uma puta de uma nerfada. Né? Então, fica sempre assim. Aí depois os caras... Fica nesse ciclo. Eles lançam robô novo. Né? Fica bem buff. Buffado por uns dois, três meses. Deixa todo mundo... Gastar dinheiro. Aí depois os caras dão uma nerfada. Aí fica esse ciclo. Então, tem um monte de robô novo que, mano... Ó, quando eu comecei o War Robots... Eu parei aqui. Quando começou o Offseraf. Aí teve o Mars. Que eu ainda não consegui comprar. Angler também. Níder eu consegui. Abrindo o baú. Emoji eu consegui. Linz eu consegui. Então, cara... Em dois anos... Eles lançaram o quê? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. É quase... Um robô a cada... Um robô a cada doze meses. Não. Um robô a cada dois meses. Entendeu? Então, cara... Não sei. Tipo... Eu... Na minha humilde opinião de bossa... Acho que tem robô demais. Né? Então, sei lá, cara. É... Eu não tenho saco pra ficar opando. Demora muito. Demora... Demora muito pra formar prática. Você tem que ficar jogando muito, 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 né? E... Sei lá... Então... Eu... E outra coisa também. Eu comecei a jogar um outro jogo chamado Snow Break. Que, cara... É... Sabe aquelas personagens de anime? Femininas? E elas são tipo... Soldados. Então... Eu tô gostando. Então, logo, logo, vocês vão ver o gameplay no canal, né? Então... Já que esse aqui vai ser, talvez, a última gameplay... Desse jogo. Então, eu só vou fazer aqui esse Become Rush. Com a minha conta principal. Vocês vão ver agora o do Snow Break. Eu vou começar a focar mais no Snow Break, porque... E outra também, né? Que... Visualização do jogo caiu pra caramba. Ninguém tá... Ninguém assiste mais gameplay de... Antigamente, ao menos, tinha uns 10... 10, assim... Pessoas... Assistindo. Agora, nem isso. Nem um, nem um, duas pessoas assistem gameplay do War Robots, né? Acho que até o... O Lords Mobile era... Era melhor. Ah, bosta! Vai morrer! Deixa eu agudar aqui. Tio! Isso! A bosta vai morrer! Caraco, mano! Eu vou de... Fafner! Meu raio congelante. Meu pó de diamante. Vai tomar meu pó de diamante. Vai tomar meus mini-tiros. Meus mini-pó de diamante. Pó de diamante! Isso! Titã! A bosta! A bosta! A bosta! A bosta! Eu vou ter Titan! Ah, não dá pra usar Titan! Eu vou matar esse palhaço! Ah, bosta! Eu morri! ai maldição mostra as caras do maldito ae double kill vai terminar com chave de ouro é o Hulk maldito Hulk eu odeio o Hulk recarrega recarrega eu preciso fugir eu preciso fugir não isso titan slayer recarrega recarrega quem é o filho da Fox a bosta isso godlike caraco a bosta recarrega recarrega vou ter que fugir vou ter que fugir a bosta ah que bosta tinha essa bosta de coluna para atrapalhar caraco mano eu estava matando geral a bosta é uma bosta a bosta vamos ver vamos ver pelo menos estou terminando com chave de ouro nessa game play a gente vai perder mas porra matei pra caralho tchau não mano eu que estava segurando a game play Ah, tava matando geral, cara Se não fosse aquela coluna maldita Eu podia ter Podia ter fugido Perdemos Perdemos Nossa, matei pra cá Fildes Então, sei lá, gente É isso É triste, mas Mas Vida que segue Vamos acelerar Eu não tenho 25 milhões Não tenho 25 milhões Vou pra arma Agora vou jogar com o time Secundário E a última gameplay Vai ser com o time terciário Time secundário Não tenho 25 milhões Vamos lá. Maldito Lince. Espera que ele fica visível. Vai tomar tanto pó de diamante. Se fodeu. Eu tenho escudo invencivel. Ah, bosta. Meu pó de diamante. Ah, bosta. Mata a desgraceira. Isso. E aí, Lince. Vai tomar meu tiro. Cara, nem vi que eu tô aqui. Ah, bosta. Tá. Ah, bode. Tem que ir. Se fodeu. Tem que me entancar, mano. Isso. Cara, esse game play tá rendendo. Mano, acho que... O jogo percebeu que eu vou parar de jogar, cara. Por que ele tá sendo tão... Tão generoso. Ele tá rendendo, cara. Tá bem legal. Bosta, bosta. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou... Lacrar a voadora. Eu também tenho, seu burro. Vou matar esse outro. Fica aqui. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta, bosta. Ah, bosta. Ah, cocô, velho. Ah, bosta. Eu vou morrer. Perdemos. Matei cinco. E agora, com o time terciário. Pra você ver todos os robôs que eu tenho. Nossa, eu aprendi a jogar com quase todos os robôs, cara. Que eu tenho. Antigamente era muito difícil conseguir robô. Tio. Tio. Ah, moção. Ah, moção. Isso. Ah, moção. Ah, moção. A irritabilidade. Bosta, 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 bosta. Eu vou de Linx. Eu matador Linx. A irritabilidade. Nossa, está! Detonation! Parece que é meu time terciário, cara. Carrega, recarrega, bosta, bosta Só aparecer, ele vai conhecer, ah não, bosta Ah, bosta, eu não tenho robô pra tancar Ah, que bucê Me ajuda Isso Bosta, três robôs de uma vez Ah, bosta Ah, que bosta, cara Aguenta aí que eu te protejo com o meu ki de bengala Isso Ah, velho Ah Isso Matei titã Ah, cara Ah, não acredito, cara Mano, esse thing here do capeta, mano Ele Ele pinta titã, cara Ah, cara Ah, cara Ah 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 Olha só Finalmente mataram esse maldito Vamos virar gente Seus inúteis Me deixaram morrer Ih, vai morrer Me arretendo de ter comprado all-in Deve ter comprado Moromax Já era, perdemos Desista Olha o titã aí Desista, já era Já é o Perdemos E agora Para finalizar a gameplay com Chave de ouro Mamãe querida É, agora os robôs mais fracotes que eu tenho Eu vou começar com Emude Esse pelo menos é MK2 Ah não Maldito Maldito Ah não vou avançar E aqui E aqui Você vai perder Você vai perder Eu tenho invisível palhaço Palhaço Essa se fodeu Vamos 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 Quer ver que vai aparecer um palhaço Aqui não apareceu vamos gente vamos gente vou ajudar quem é seu palhaço deixa eu matar esse palhaço caraca essa habilidade do do orificio e agora cadê 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 oh dois robôs eu estou invisível estou invisível não sei isso eu estou aqui eu fangue eu fangue eu fangue oh bosta eu estou invisívelmente invisível não sei não sei é Sim! Não percebeu, percebeu, bosta, bosta Titan Slayer Isso Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Ah, bosta, vamo morrer, vamo morrer Eu vou com, eu vou com Bairronis Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Mostra, desgraceira Assist O que que tá me atacando? Oh, maldito Uh Oh Vamos lá. Ah, que cocô, velho. Creurote. Titã. Oh, this is Titan. Deca, 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 deca. E se ele chegar perto, eu vou morrer. Ah, bosta. Me proteja, alguém. Me proteja. Ah. Porra, velho. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Maldito! 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 Maldito!